Troca, cadê a Baby? Ela marcou comigo hoje pra forçar um gameplay, mas ela não tá aqui! Peraí, tem um recado na mesa! Balora, hoje fui fazer algumas comprinhas de Natal. Você precisa fazer o gameplay sozinha. Ele está instalado no meu celular. Não se esqueça que é muito importante gravar esse gameplay. P.S. é para o bem do canal e o jogo é super legal. Droca, ela sempre faz isso comigo! Deixa eu ver esse celular. O quê? Ah não, ela quer que eu choque Granny! Como é mesmo que a Baby fala? Ah sim! Oi gente! Hoje nós vamos fazer um gameplay muito legal! E é a Balora que vai jogar! Droga! Começou, idiota! Eu não sei porque eu tô falando isso! A Baby me deixou sozinha e eu não sei como fazer isso direito! Mas, se você gosta do canal, não se esqueça de deixar o seu like! E se você não se inscreveu, se inscreva! E chega de conversa e vamos jogar! Sério, eu tava dormindo! Eu não sei como alguém consegue dormir em uma casa dessa! É verdade! Quer dizer, às vezes não! Ai meu Deus! Foi, foi, foi! Cadê ela? Ela não tá aqui! Vai! Fecha a porta! Fecha a porta! Foi certo! Cadê? Achei! A chave do carro! Peraí! Eu tô ouvindo ela! Ela tá ouvindo! Vai se esconde logo! Ai gente, eu tô ouvindo o barulho dela! Tô sofrendo pela escada! Isso é muito assustador! O Fred que devia estar jogando esse jogo! Não eu! Ai meu Deus! Ela entrou! Ai não! Shhh! Todo mundo quieto! Ai meu Deus! Eu nem comecei direito! Ela já tá aqui! Where are you? Ela tá falando comigo! Ela sabe que eu tô aqui! Ela tá me procurando, gente! Droga! Isso não vai dar certo! Vai embora isso! Ela já foi! É! Eu acho que já! Vai! 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 Eu nem consigo olhar pra trás! Abre a porta! Abre! Fecha! 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 Ai meu Deus! Eu preciso encontrar mais itens! Só esse aqui não vai abrir a porta! Droga! Uma chave inglesa! Ah não! Ela tá vindo! Gente, eu não sei pra que serve a chave inglesa! Se você souber, deixa aqui nos comentários! Droga! Cadê ela? Será que ela desistiu de me procurar? Ai sim! Ai meu Deus! Ela tá aqui! Droga! Ai meu Deus! Gente, eu tô com muito medo! Se você tá com medo também, deixa o seu like! Agora, se você é corajoso, comenta aqui no vídeo! Droga! Cadê a Bibi? Ela tinha que tá aqui! Droga! 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 É melhor eu sair logo daqui antes que ela volte! Droga! Não tem nada mesmo na gaveta! Nada! Ai meu Deus! Talvez tenha alguma coisa por aqui! Ah não! Não! Ela me viu! Ai meu Deus! Corre! Ela tá vindo mesmo! Ai tá sim! Droga! Vai! Corre! 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 Desescada! Desescada! Vai! Eu não sei se eu troco a chave! Deixa pra lá! Ai não! Ela tá vindo! Ai meu Deus! Não! Não! Você não vai conseguir me pegar! Eu vou mais rápido que você! Surprise, motherfucker! Droga! Droga! Aonde ela tá? Ela só me assim sobra me assustar! E me dá um jump scare! Droga! A chave tava aqui da outra vez! Agora não tá mais! Ai ela vai me ver! Fecha a porta! Cadê a chave? Droga! Foi! Por que que tem que ter essas caixas aqui? Droga! Eu acho que ela me viu gente! Bom, eu acho que não! Eu acho que ela tá ocupada fazendo alguma coisa horrível! Só pode! É verdade! Quer dizer, às vezes não! A Bibi deixou instruções! Ela disse que era fácil achar a chave da porta! Mas até agora eu não achei nada! É só a chave do carro que a gente encontra aqui! É bom que tem algo muito importante lá! Porque senão eu vou ficar muito nervosa! Ai não! Eu tô ouvindo barulho! Agora ele tá vindo gente! Tem essa escada foi! Eu não consigo enxergar nada com esse negócio na frente! Ai não! Ele caiu! Levantou! Ai! Não acredito! Já era! Eu não consigo levantar a madeira! Ai não! Ela vai encontrar a gente! Droga! Ela vai acabar me vendo aqui! Ai gente! Eu não faço! Eu falei pra Bibi que isso não ia dar certo! Ela tá indo embora! Ótimo! Agora é só ir no carro! Fui! Abre! O martelo! Isso! Ai! Vai se esconde! Ela tá vindo! Todo mundo quieto! Ai meu Deus! Ela vai pegar a gente! Where are you? Isso! Ela foi embora! Agora é só a gente voltar e abrir a porta! Eu vou sair daqui bem rápido pra ela não... Ah não! Armadilha! Não! Ai! Droga! Droga! A porta tá fechada! Ai meu Deus! Vai me esconder! Ela deve tá vindo! Shhh! Ninguém faz um pio! Ela? Ai meu Deus! Eu acho que ela foi embora! Ai meu Deus! Eu não, ela me viu! Corre, corre, corre! Ai meu Deus! Fui! A garfeta! Ai meu Deus! Não, 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 não! Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês! Tchau! Tchau! Tchau.